E vamos descendo as montanhas da Serra. 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 Ó, nós estamos passando por cima das montanhas. Estamos saindo do centro da Argentina para ir para o Oeste, para a Pordilheira. E vamos descendo as montanhas da Serra. 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 Olha que coisa linda. Nós estamos no topo de todas as montanhas aqui. E vamos descendo as montanhas da Serra. 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 a gente é bonito demais só falta ter uma coisinha ali ó é uma coisa aí soltar o sarginho caldinha aqui você vai ver a bagaceira, vai passar a noite tanto em que eles gostam de serra uma foto do condô ali eu acho eu gosto do condô mesmo de madeira vou chamar o Sérgio pra caçar uma Ronaldinha aqui em São País pegar por só o condô mesmo e cobra, cobra acho que tem vida muito bonito né lado direito aqui é um penhacho gente é que não dá pra mostrar eu sim ó olha o tamanho desse penhacho pessoal eu estou muito alto cara cara não tem proteção nenhuma caiu, morreu, já era ninguém nem acha Ale não acha porque esse negocinho aqui não segura não olha gente do céu vai devagarzinho boa, aqui a povo é fechadona ó a pista tá lá embaixo parece que o povo foi cair a qualquer momento gente você filma pra nós? não tá filmando já eu não quero filmar assim tá graças olha morreu não passa na beirada não olha não passa na beirada não não passa na beirada não não passa na beirada não ai aqui diminuiu não tá fácil ai aqui diminuiu um pouco ai ele aumenta de novo os rapazinhos com sedes que rapazinho patamante deus e dona robinão que isso ó a pista tá lá embaixo então tá no passado tá ver aqui é aquele lugar que diz caiu, pronto, se despeça daí mesmo, sem velório, sem corpo presídio, não querem buscar nada aqui, não acha, olha a situação da Alguém, vixi, maravilha, e ainda tem que ficar em terra aqui, uma nordestina na Argentina, olha, não quer não, quer não, quer não, depois mais, então, aí tem que subir mais, eles param para esfriar o motor, cara, você vê a situação, você vê que a Fafá não precisou não, a Fafá foi embora, eu morro aqui é mais incêndio que lá, subir aqui tá mais incêndio, será, deve ser né, tá mais incêndio, nós estamos descendo pra caceta, cara, é muita curva fechada mesmo, imagina a ambulância com uma aqui em alta velocidade, falei, Rafa, os cuidados que tá passando, morreu, a gente tem que não fazer alta velocidade aqui, e esses cor aqui tem é pra parar, o ônibus, vem fumaçando, olha, aqui tem que ser bem devagarzinho, ó, tá estreito e a rua fechadona, você tá filmando minha cara, agora que você descobriu? Ô filha, agora não tem mais graça, ela descobriu, não tem mais graça agora. É, você é mais doido que eu, ó, lavaram a roupa, ali eles moram no meio do tempo, sem nem casa, aqui é tipo umas famílias nomas aqui, elas vivem aqui e tem pasto, aí quando seca o pasto, aí eles andam com os bichos, vão mais pra outros lugares, às vezes é tipo uma casinha, só um cantinho e às vezes é só uma barraca. Família Cabrito, tempado na serra, no morro. E tem muitas, como é que fala, tem muitos lugares vendendo, é, vendendo couro, coisas artesanato. Misericórdia, Jeová, vai devagar, homem. Crém de Deus. Estou a 60 km por hora. Eu sei que és muito perigoso. Meu amor, nós estamos fazendo o caracol já, tenho certeza, é o caracol, esse. É o caracol, é? Já estamos, já estamos nesse trem mesmo aí, seu. De cordová. Não, aqui é San Juan. Pronto, ele mudou pra cá, porque pro jeito que eu estou... Província de San Juan. Mala de Deus. Música Nós estamos agora no posto de controle sanitário Na cidade de Encon Que é a primeira cidade de entrada Na província de San Juan Próximo da cordilheira Tem que comer todas as frutas É proibido entrar com alimento In natura Tem que pagar uma taxa de 2.500 pesos E aqui nós estamos na porta da cordilheira Ah, em detalhe Começamos a ver a cordilheira Há mais ou menos 200 km lá pra trás O clima aqui parece que tem um ventilador Ventilando numa geladeira Parece aquele arzinho gelado Uma barata Mostrar aqui um pouquinho do posto Ah, outra coisa Apesar de estar um solão danado Você não sente o calor Interessante Muito legal E olha aqui Um clima de deserto Lá atrás nós entramos na província de San Juan Que fica, pelo mapa, fica acima da província de Mendonça A gente percebe já que é um ambiente deserto Parece que é até mais deserto do que o Agreste Engraçado que pra entrar, por exemplo, em Yelcom, Aká Que é a primeira cidade da província Tem que pagar 2.500 pesos Uma taxa, como se fosse uma espécie de taxa municipal E eu acho que eu percebi isso que é só de San Diego Olha como é que é a cidade Outra coisa interessante Cara, a 200 km a gente consegue ver a cordilheira Já com os picos nevados O celular não tem que conseguir ver Mas é bem legal E é isso aí Vamos ver Yelcom Pra ele chegar em San Juan ainda hoje Vamos lá Ah, outra coisa Apesar do sol É fresquinho Sabe quando você... Aquela geladeira matemática Você abre a geladeira e coloca o ventilador pra te cobrar O vento é igualzinho Parece que tá batendo o ventilador E tá refrescando Com aquele Que é aquele ar gelado Dentro da geladeira Cara, mó barato Diferentão Não tá calor Aqui é um posto de serviço Quando tô chegando a noite Hoje eu não vou procurar nem camping Nem nada Porque eu vou ficar uns 2 dias por aqui nessa cidade Mas aqui, ó O combino fica ali Já abasteci Tem chuveiro Tem banheiro Tem conveniência Aí em frente a compra Pra cá pra trás Ficam os caminhoneiros E a cordilheira Olha que loucura Rapaz, você acredita que A 200 km de distância Eu consegui enxergar a cordilheira? Aqui nós estamos É... Uma cidade pequena Que eles chamam de Pueblo É ao lado de San Juan Que é a capital da província de San Juan Eu não vou pousar na província Que me falaram que é É mais perigoso Melhor pousar nas cidades Eu vou querer visitar a província Santa Lucia Em... No estado de San Juan Na igreja central Aqui, ó Mas pista um pouquinho maior Mas não vamos ficar aqui não Estão perto da cordilheira Estou vindo aqui Para buscar meu dogo argentino Estou pegando dinheiro No West Union O Fafá está ali E estou indo buscar meu dogo argentino